Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de teste de material aqui no canal e eu vou testar um material que eu nunca testei antes que são essas canetas feitas exclusivamente para degradê. Toda vez que eu compro um marcador ou uma canetinha eu sempre faço o teste do degradê porque eu acho que uma boa caneta ela tem que fazer um degradê. Mas no caso dessas canetas aqui, elas já são consideradas canetas próprias para você fazer um belo de um degradê. Por que, gente? Elas vêm com uma cor em cada ponta. Se vocês repararem aqui, todas elas é uma cor amarela escura, amarelo claro. Aí depois um tom meio de pêssego escuro e um tom de pêssego claro. E assim por diante. Ela já vem com um tom perfeito para você fazer uma combinação com um degradê sutil e suave. O que te promete conseguir um desenho muito mais smooth, muito mais bonito aos olhos de quem gosta de fazer um desenho. não tão marcado, sabe? Você vai conseguir misturar as cores perfeitamente. Porque, por exemplo, às vezes a gente fica um pouco confuso. Ai, vou fazer um degradê aqui com essa caneta. Esse tom de verde e esse aqui. E aí não sai assim um degradê perfeito porque às vezes uma cor é muito diferente da outra. Tipo, o verde ficou muito escuro, o outro é muito claro e aí não fica tão legal. No caso dessas aqui já foi tudo escolhido a dedo. Então é bom ser bom mesmo, tá? O nome dessa caneta aqui é Brushables. Elas são canetas da Kuretaki. Kuretaki é uma marca japonesa. Então assim, eu já usei alguns materiais da Kuretaki. São materiais muito bons. E elas são canetas também, gente, ó. Ponta de brush. Quem viu lá o meu vídeo fazendo compras esse mês, eu mostrei, né? Eu disse que eu ia trazer e tal pra gente testar aqui no canal. Eu só consegui comprar uma por vez. Aí tinha tipo uma promoção lá que você comprava acima de 6, era um valor. Aí acima, aí abaixo era outro valor. Ficava mais caro. Mas o kit inteiro não tinha. Então você selecionava as cores que você queria. Eu peguei quase todas as cores, assim. As outras cores eram muito similares com essas e aí eu preferi não pegar. Vamos testar? Eu vou testar essas canetas num papel já pra marcador, tá, gente? Porque, vamos dizer, ah, eu usei um papel ruim, um papel áspero. Esse papel aqui pra marcador, ele é tipo um papel fabriano, sabe? Esse aqui, no caso, não é o fabriano, é um papel da marca da loja. Mas é um papel muito bom, tipo, muito parecido com o fabriano. Gente, não sei se vocês repararam, ó. Eu estou unida. Mas não se preocupem, eu não tô mais usando aquelas colas de unha. Eu tô usando isso aqui, ó. Tabs. Estou usando tabs pra colar as minhas unhas postiças, porque assim não estraga. Eu fiquei com vontade hoje, então voltei às antigas que eu tinha unha de tudo quanto é cor, tudo quanto é tamanho, mas não sei se vai durar. Acho que talvez só esse vídeo. Ah, então, aproveitando, se você tá assistindo o vídeo, já deixa o seu like. E coloca um emoji de mãozinha, assim, ó. Com uma unha bem feitinha. Porque é muito bom, gente. Sempre ajudando em engajamento e tal. Por isso que eu sempre peço pra vocês comentarem, tá? Porque é super importante. Não só aqui, gente. Qualquer vídeo que vocês assistam de qualquer influencer, quando pede pra deixar um like, deixa, comenta. Porque é a melhor forma de você ajudar a pessoa que faz o trabalho que você gosta. Beleza? Todas as canetas têm um lado escuro e claro. Eu gosto de começar o degradê pelo lado escuro. Ó, esse aqui é um rosa bem escuro, né? A ponta é bem macia. Já gostei. Ó, gente. É perfeito, né? Aparentemente é perfeito. Porque, ó. Olha como que ficou bonito isso aqui. Nem parece, né? Que eu... Não aparece a risca. Deixa eu chamar um zoom. Bem zoomzado. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mais um. Mais um usado. Ó, tá vendo? Não tem, tipo, um risco no meio. Quando fica um risco no meio, não é um degradê do bão. Nesse caso, tá um degradê do bão do ótimo, né, não? Vamos pra próxima cor. Vou fazer tudo bem no zoom, gente. Pra vocês verem bem a caneta no detalhe. Como que ela funciona. Ó, é uma ponta de pincel. Nossa, eu comecei pela cor errada. É uma ponta de pincel, mas não é uma ponta de pincel, assim, muito mole. E nem muito dura. Tipo, da Tombow. A Tombow é um pouco durinha, né? Ó, isso aqui pra você fazer, por exemplo, uma pele, é ótimo. Porque aí você consegue fazer uma variação, luz e sombra na pele, de uma maneira bem natural. Só que como eu comecei com a cor escura, com a cor clara, aliás, eu acho que fiz um pouco errado, ó. Vamos de novo. Cor escura. E agora a cor clara, ó. Fica ótimo, né? Daí eu posso também escurecer mais algumas partes, né? Ó, ela por cima, ela escurece ainda mais, então. Eu posso fazer isso também. Tipo, passar duas vezes. Porque tem caneta que não funciona muitas vezes, sabe? Muitas camadas, ela não vai escurecendo. Essa aqui, ela escurece quando você passa mais de uma camada. Gostei. Próxima cor, ó. Eu comprei essa daqui pra fazer um tom de pele escuro. Vamos ver se vai funcionar. E aí, nem uma pele é 100% chapada, né? A não ser que você esteja fazendo um cartunzão, assim, você não quer pôr luz e sombra e tal. Como não é muito a minha praia... Não, eu vou tentar fazer um degradê. Só o meio mais escuro. Vamos ver o que vai sair. Ai, tava fora de foco. Aí, ficou legal? Ficou, não ficou? Ó, tipo, aqui escuro e as duas partes claras. Eu gostei. Vamos tentar fazer aqui, ó. Como se fosse agora esse tom aqui, ó. Que ele é mais claro ainda. Vamos ver se funciona. Que não é da mesma caneta, no caso. É, já não ficou tão bom. Vocês entenderam, gente? Ó, eu peguei uma caneta, assim, uma cor aleatória e passei aqui. Ó a diferença. Tá vendo? Ó, já ficou um marcadão. Então, gostei. Tô gostando, por enquanto. Vamos ver as outras cores. As outras cores, Renata. Quero ver as outras cores. Tipo um vinho. Nossa, ela é muito satisfatória de passar no papel, assim. Bem gostosinha. Nossa, eu falei igual a Argentina agora, né? Gostosinha. Tinha uma mulher que estudava comigo. Vou falar o nome dela aqui, porque, sei lá. Acho que ela nem assiste o canal, né? Se estiver assistindo, tô falando de você. Que ela chamava Selma. Ela era argentina e ela falava desse jeito. Por isso que eu falei, parece argentina. Eu fazia tech com ela. Vamos para a próxima cor. Tá uma bagunça. Isso aqui eu nem vou considerar um suorte. Mais um teste pra ver se funciona ou não, tá, gente? Olha que verde aceso. Ó, mas a impressão que eu tenho é que ela tá mexendo um pouco no papel. Parece que ela tá retirando um pouco a tinta de baixo. Não sei se vocês estão com essa impressão, ó. Vou pintar aqui. Eu não sei se é o papel, que ele é meio vernizado. Será que é isso, gente? Ih, eu comecei pelo lado errado. Não tem como você fazer um degradê começando pelo claro. Eu não consigo. Ó, vou passar o claro aqui de novo. Olha que bonito. Nossa, gente, tá um zoom extremo, né? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Acho que a folha é ótima, sim, senhor. Esses dois tons de roxo são muito parecidos. Ó, o claro. Não, o claro e o escuro. Vamos ver. Ah, esse aqui parece que não deu muito certo. Deixa eu tentar de novo. O degradê, ele tem que ser feito quando a tinta ainda tá molhada, tá, gente? Se você esperar secar, não fica a mesma coisa. Ó, às vezes faltou misturar um pouco mais, né? Vamos esperar secar pra ver. E a última cor é essa daqui. O amarelo ou elo. Olha que amarelo vivo. Nossa, é bem assim, uma cor bem... Uma tinta bem maciça, né? Que sai dessa caneta. Ah, perfeito. Perfeito o degradê dos amarelos. Ó, o roxinho secou. O roxo deu uma leve diferença, né? Eu achei que não ia dar tanto. Mas assim, gente, olha que bonito. Não vou reclamar. O amarelo. Aí o rosa. Eu fiz um de cada tamanho. Tá horroroso esse meu swatch. Eu vou fazer um swatch melhor pra vocês. Aí aqui, o tom de pele claro. O tom de pele escuro, que eu coloquei um treco aqui, que ficou nada a ver. Aí aqui, ó, o tom de pele de novo. Aqui, o vermelho para o... É... É... Não sei o que cor é essa. Ai, gente, que cor é essa? Um carmim. Magenta, carmim. E o verde. Olha. Nossa, esse verde eu não sei se eu gostei. Parece que tá os dois da mesma cor. Deixa eu fazer de novo, ó. Verde escuro. Ele não é igual a caneta. Já não é igual a caneta, né? Tá, ó como tá mais escura a caneta do que a tinta. E o verde claro. Vamos ver. Nossa. É, ele é mais claro. Não, não é. É mais claro, mas nem tanto. Nem tanto. Ó, o degradêzinho aqui. É, esse aqui, não sei não, viu. Eu não gostei tanto desse verde, não. O lilás, que eu fiz aqui. Não, azul. Esse é o azul. Azul. Aí depois tem o lilás, que eu não gostei tanto. Eu fiz de novo aqui. Ficou bem melhor. Gente, eu fiz aqui numa outra folha mais porosa. E fiz uma coisa mais decente, né? Porque isso aqui tava indecentíssimo. Pra gente ver aqui como que ficaria numa folha mais porosa, né? Como eu já ia fazer de novo o suor, tipo, pra ficar mais bonitinho pra vocês. Ó, na folha mais porosa, que é uma folha de um sketchbook, que ele não é só pra marcador. É um sketchbook que eu tenho aqui, que você pode usar ele pra marcador, pra lápis, pra lápis de cor. Não é uma folha tão lisinha. A tinta, ela segura mais, sabe? Tipo, ela tem uma aderência maior. Então, fica um pouquinho mais marcado, tá vendo? Você não consegue fazer aquela coisa super smooth. Aquela, ó, tá vendo? A gente consegue ver aqui também, ó. Que tem um risco, né? Por mais que eu forcei aqui pra ficar mais assim, o mais smooth possível. Então, se você quiser um negócio muito, muito smooth, você tem que ter uma folha, ó a diferença. Você tem que ter uma folha própria pra isso, no caso, que a minha folha é pra marcador, né? Marcador, você tem que comprar uma folha pra marcador. Porque, olha gente, é muita diferença, né? Então, fica a dica aí. Compre folhas para o marcador de acordo com o que você quer. Aliás, com o marcador ou com a aquarela. É importante você ter uma folha direcionada pra isso, tá? Se é que vocês me entendem. Gente, eu não vou testar uma com a outra. Fazer aqui um bem bolado louco. Porque não me interessa, né? Já é pra isso, né? Pra ficar fazendo umas misturas aleatórias. Então, sabe o que a gente vai fazer agora? O rascunho. Rascunho pra fazer o desenho do dia. Um rascunho bem bonito. Eu vou usar a mesma folha que eu fiz no primeiro teste, né? Que eu achei que se saiu melhor. Que é a minha folha de marker. Eu tô morrendo de inveja do Diogo, porque ele tem um Moleskine. Ah, eu tenho um também, gente. Só que o meu, eu acho que não é de marcador. O dele é. Vamos ver o meu aqui. O meu costumezinho tem... Ai, meu não é pra markers. Apesar que ele é ótimo pra marcador também, lápis de cor. Com uma folha meio amarelada, né? Então, eu acho que eu prefiro esse aqui mais pra outros tipos de materiais. Apesar que dá pra usar a mão. Mas não, vou usar a folha mesmo. Tem um outro aqui. O que é isso, gente? Que eu tenho tanto... Ah, esse é de aquarela. Lembra? Ó, eu e os meus sketchbooks customizados. Né? Vocês estão querendo que eu customize meu Moleskine gigante agora. Eu tô pensando ainda se eu vou. Pensando. Hoje eu fiz um desenho nele, gente. Ai, eu acho que vou me exibir pra vocês aqui. Eu fiz um desenho nele. Pera aí. Mas eu ainda não acabei. Ó. Esse desenho aqui, eu fiz naquele desenho até a caneta acabar, né? Daí eu coloquei ele aqui. E tô refazendo com aquarela. Com aquela minha aquarela que eu ganhei de Dia das Mães. Super chique, sabe? A Hora Hora Dan. Mas eu ainda não terminei. Depois eu vou postar lá no meu Insta. Esse lindo desenho. Quando tiver pronto, tá? E vocês vão lá me seguir, gente. Eu tenho dois. Eu tenho um perfil que ele é pessoal. Que eu posto fotos. E tem um outro que eu posto as minhas artes. Às vezes. Quando eu lembro. Me segue lá nos dois, tá? Mas enfim, gente. Esse meu sketchbook, ele é pra aquarela. Aqui, no caso do Diogo, é um desse tamanho. Só que eu acho que é de marcador, gente. Muito chique. Muito fino. Não sei o que eu vou desenhar ainda. Vou pensar. Deixa eu ver aqui as cores. Pra eu conseguir ter uma ideia. Ai, gente. Eu vou fazer aqui um perfil. Porque, assim. Eu sinto que eu preciso treinar mais esse perfil. Sério mesmo. Naquele desenho que eu fiz testando. Aquela aquarela bem boa, sabe? Que ela é flip-flop. Eu achei que o meu rosto de perfil, ele não ficou nada natural. Assim, não sei. O Diogo disse que ficou ótimo. A Helena disse que ficou ótimo. Vocês adoraram. Mas sabe quando você não fica feliz com o desenho? Você fica tipo. Ai, meu. Dava pra ser melhor? Eu acho que eu faço bastante rosto de frente. Eu já tenho bastante prática com isso. Só que de lado, eu acho que eu preciso ainda treinar mais, gente. Sem zoeira. Eu vou falar aqui pra vocês. Tanto que eu já tava fazendo aqui até o rascunho de um rosto de frente. Que eu costumo é tanto. Não sei. Preciso trazer uma naturalidade melhor, entende? Então, eu vou tentar fazer aqui um rostinho de perfil. É porque eu amo fazer rosto de frente, né? Mas tem que... A gente sempre tem que tá buscando melhorar, né? Então... Eu vou tentar. Também descobri que eu não consigo não fazer pescoço gigante. Parece que os meus desenhos... Não precisa ser tão grande também. Que nem eu fiz o do banner desse canal esse ano. Eu achei que ficou um absurdo. Mas eu acho que... Eu não consigo fazer um pescocinho. Parece que descaracteriza tudo da minha vida, gente. Eu fico infeliz com o pescoço pequeno. Não dá certo. Mas assim, eu tô tentando, né, gente? Tô tentando, assim, melhorar e tal. Uma coisa que eu quero voltar a fazer em breve... É a tinta óleo, né? Que eu comprei até o kit aqui. Porque eu fiz com o Diogo. A gente fez um curso e tal. Mas a gente fez aquela tinta óleo que é pra você usar dentro de casa, né? Só que a gente tem a tinta óleo que o pessoal usa, os pintores todos. Só que assim, meu... O problema é que a gente ainda não usou. Que tem que abrir todas as janelas e tal. Pra uma cabeçola gigante aqui, né? Eu tenho que parar também. Tem uma coisa que eu percebi, gente. Pra vocês verem como que essas coisas influenciam a gente, né? Eu tava fazendo os rostos dos meus personagens assim, ó. Maxilar parecendo do Sepakol, sabe? O bocão Sepakol. Porque a gente fica muito influenciado com essas blogueiras que ficam fazendo definição de maxilar e tudo mais. E isso, às vezes, acaba tirando até a naturalidade do desenho, né? Fazer aquele rosto super angular e tal. Que não é uma coisa muito natural, né? Digamos, cá entre nós. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas influências externas, né? Às vezes, acaba até no desenho entrando. Falei, gente, que queixão é esse? Eu não tenho esse queixão. Esse queixão, não. Esse maxilar definidaço, né? Eu só comecei a perceber que eu não tinha esse maxilar definido quando uma pessoa comentou no meu perfil. Aqui comentou assim, Ai, a Renata, ela tem o maxilar que não é definido e ela nem se importa. Que legal. Daí, eu fui ver o que era um maxilar definido, que as pessoas dão tanta importância. Aí, eu fiquei um pouco cismada. Falei, nossa, será que eu tenho que definir meu maxilar? E aí, depois, eu percebi que não. E, consequentemente, como a gente fica olhando e querendo fazer o desenho bonito e tal. Olhando assim, né? A gente é bombardeado por maxilares quadrados, hoje em dia, ainda mais com as harmonizações faciais, né, gente? Daí, às vezes, a gente acaba desenhando. Isso não é o que eu quero desenhar. Então, deixa eu dar, né? Tipo, aquele meu desenho que eu fiz com a aquarela flop, eu achei que a minha fada ficou por ser uma fada harmonizada. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A não ser que você queira fazer uma pessoa harmonizada, de fato. Aí, tudo bem, né? Daí você faz. E aí, minha gente, eu tô usando aqui um desenho de referência, só que eu tô tentando fazer ele no meu estilo. Só que eu tô fazendo todos os apetrechos e tal, bem certinho, como o artista fez aqui. No final, depois que eu pintar, eu mostro pra vocês, tá? E eu ia dar essa dica pra vocês, quando vocês quiserem treinar alguma coisa. Pelo menos, pra mim, funciona. Que vocês não tenham, assim, tanta prática, ou não estão tão felizes, assim. Pega um desenho de algum artista e refaz. Mas, assim, refaz no seu estilo, se você já tiver um desenho, um estilo próprio. Ou faça igual pra ver como ele faz, né? Mas se você for postar em algum lugar, você fala, ah, de tal pessoa e tal. Porque senão vão te xingar, viu? Que hoje em dia, sabe como é, o povo adora xingar, apontar o dedão. Mas, é uma boa forma de você aprender, sabe? Você treinar. Então, ver alguma coisa assim, nossa, era isso aqui que eu queria melhorar e tal. Que nem no caso, eu gostaria de deixar o meu perfil um pouco mais natural. Daí eu achei aqui um desenho de perfil bem natural. E eu tô seguindo aqui, só que mudando alguns elementos, assim, mais pro meu estilo. Pra eu treinar, né? E tá ficando bem bonitinho, não tá? Então, como eu tava falando do rostão harmonizado, que eu não tenho nada contra, gente. Cada um faz o que quer na vida, né? O Diogo, ele tá viciado em escutar aquela Mr. Potato Head da Melanie. Amor, contei seu segredo. Aquela... Eu não sei cantar essa música, mas enfim. É porque ela é uma música que fala sobre isso, né? Sobre a busca pela perfeição. Tá, disse que a bichinha tá tão bagulhando no nariz aqui. Como que é o nome desse treco? Band-Aid. Ontem eu cortei meu dedo, falei pra vocês no outro vídeo. Eu tava cortando tomate. Falei igual gaúcho, né? Tomate. E cortei. Mas eu já tirei o Band-Aid. Sei que vocês querem saber disso, mas tudo bem. Ficou bonito, achei, não? It's my body and I cry if I want to. Cry if I want to. Cry, 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 cry. Tá, eu terminei o rascunho. O que eu vou fazer agora? Vou dar mais uma suavizada aqui nesse sketch e a gente vai começar a pintar ela. Vamos ver se essa caneta degradê vai ser um sucesso. Ela não foi barata, né? Eu espero que seja um material bom, no mínimo. E os meus materiais do mês já estão acabando. As coisas que eu comprei, né? Acho que esse aqui é mais um. Mas eu já vou ter que fazer mais uma comprinha. Ah, gente, vocês estão perguntando bastante sobre a caixa, né? Então, que deu um pau e tal e tal. Eu vou receber ela em breve, tá? Aí eu vou abrir aqui com vocês a primeira no canal. Vai ser tudo, ó. Ou vai ser nada. Não sei, vamos esperar chegar também pra ver, né? Tá, eu vou começar pintando a pele dela. Tá bem no foco aí pra vocês, meninas e meninos. Ai, depois eu vou fazer as sombras com o tom mais escuro. Não vai ter muito mistério. Ó, mas é uma caneta de qualidade boa, viu? Ela quase não tá marcando. Não sei se vocês estão percebendo. Eu deixei o lápis por baixo, porque eu não vou contornar esse desenho aqui. Eu vou fazer ele só com essa caneta. E seja o que Deus quiser. Ah, então, a gente tava falando pra vocês sobre o treino, né? Esse Draw This In Your Style, quem lembra desse desafio? Que é tipo assim, você pega um desenhista e aí você desenha... Geralmente ele coloca, ó, quem quiser fazer esse meu desenho aqui, pode fazer. Aí você marca depois o desenhista. É muito legal, porque você também pode postar teu desenho, pras pessoas verem, né, com o resultado. Eu tô bem por fora dessa comunidade de desenhos, mas eu lembro que antes eu fazia. E é uma boa forma de você treinar, estudar também. Tô por fora, gente, porque... Nossa, eu comecei a gravar uma época tanto vídeo, que eu fiquei totalmente por fora dessas coisas. De desafio de outras redes, sabe? Sem tempo pra fazer, mas é bem legal. Eu falei que não marcava, já retiro o que eu disse, né? Que tá marcado 100% o desenho, mas tudo bem. Tudo bem. Quando marca assim, geralmente tem que passar de novo, né? Mas eu não queria... Eu quero fazer o degradê. Vamos lá. Ó, aqui na orelha eu quero escurecer um pouco. Eu já vou até deixar as duas destampadas, ó. E já vou fazendo aquele degradê maroto. Tipo assim, ó, aqui na testa vai tá uma escuridão. Uma sombrinha aqui, ó. Embaixo do cabelo e tal. E eu tenho que já virar aqui. Isso também é bom, ó. Porque facilita, né? Que você vai... Pá, pá, pá. Só virar a caneta, ó. Virei. Pá. Virei. Pá. Sacou? E aí você vai fazendo teu degradê, meu filho. Ó. Pá. Pá. Ah, agora eu quero calar. Pá. Nossa, gente, eu gostei disso. Super prático, né? Ó, só na viradinha. Acho que eu exagerei no tamanho do peitões aqui. Pá. Hum. Agora que tá ficando legal. Pá. Tá, eu vou parar com esse pá que tá chato já. Pá. A última vez. Eu acho que eu vou acabar colocando, fazendo mais uma camada na pele dela. Mas eu tô com medo de ficar muito manchado. Não sei como essa caneta se comporta. Parece que ela vai manchando ainda, ó. Ai, Deus. Ela não é uma copique, viu, gente? Não é uma copique, assim. Que copique é mais fácil de tirar essas manchas, né? Mas tá dando pro gasto. Vamos ver depois o desenho completo. Tá, pro cabelo dela. Deixa eu escolher uma cor legal aqui, que eu já vou pintar o cabelo. Olha, eu vou fazer o cabelinho dela assim. Com esse lilás aqui. Que aí na ponta ele vai ficar escuro. É esse? Então a gente vai começar claro, depois ele vai ficar escuro. Não, do escuro pro claro, na real, né? Vamos já marcar aqui a escuridão. Como eu vou querer fazer um degradê bem legal aqui, eu já vou ter que ficar no pá. Porque se eu pintar todas as partes escuras primeiro, depois quando eu voltar fica difícil. Ó, tá vendo que aqui já tá difícil de tirar? Então tem que ser aos pouquinhos pra dar um efeito legal. Você, tipo, faz um pouquinho com escuro e já vem com o claro por cima. Sacaram? Bom, tem uma forma de você pintar o cabelo que fica mais bonito. Ó, que nem se você ir puxando pra cima parece que fica mais legal. Em vez de você pintar igual eu pintei aqui, ó. Fica mais natural se você for fazendo assim e depois continuar puxando. É tudo macete, né, gente? Que a gente vai pegando. Ó, como ficou mais natural aqui do que aqui. Né, não? Eu vou tentar fazer um degradê aqui nos olhos. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque é muito pequenininho esse olho, né? O verde foi a cor que eu menos gostei pra fazer degradê. Eu achei bem... Mais ou menos. Na boca eu vou fazer um batom rosa. Corrível essa marca. Vamos ver se eu consigo tirar. Consegui. Ah, a boca eu achei que ficou um degradê legal. Por enquanto, gente, eu não tô achando nada demais nessa caneta, viu? Não sei, não sei. Eu tô achando que esse cara tá ficando sem criatividade pra fazer material. Ou sem opção, né? Já fizeram tanta coisa também. Agora, a blusa dela é toda amarelinha. Eu sempre falo pra vocês que eu só sei se o material presta na hora de pintar, né? Ó, marcou um pouquinho mais do que eu gostaria essa caneta. Aconteceu uma coisa bizarra comigo hoje de manhã. Não, não é bem bizarra. Já era de se esperar, na verdade. Eu fui levar o lixo lá fora. E tinha um grilo gigante, gente. Mas gigante na parede. Aí eu meio que fui pro lado, assim, olhando, né, pra ele. Pra ele não pular em mim logo cedo. Era tipo umas oito horas da manhã. Aí eu joguei o lixo, coloquei o lixo na lixeira aqui no corredor. E voltei, bela e faceira, né, morrendo de medo dele pular. Gente, ele não pulou e grudou nas minhas costas? Mas assim, eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Eu não sei porque esses bichos cismem e pularam, né, gente? E tipo, eu dei mó balão, assim, pra não ficar perto da parede. Ele deu um pulo imenso e colou nas minhas costas. Eu fiquei possessa. Ó, o amarelo tá falhando. Não acredito. Acabei de comprar essa caneta, minha gente. O amarelo tá falhando, ó. Eu não sei se ficaram testando lá na loja, né? Dá pra testar que ela fica aberta. Mas assim, tô triste, né? Porque, meu, primeira vez que eu tô pintando o negócio já tá falhando. E também a gente tem que ver uma coisa nessa caneta, né? Ela é uma caneta de tamanho normal, ó. Vou comparar ela aqui com uma Copic, tá vendo? Pouquinho maior, na verdade. Só que ela é mais fina, a Copic é mais gordinha. E elas são dois tubos separados, né? Tem um aqui e o outro aqui. Cada um de um lado. Então, a caneta, na real, ela não dura tanto mesmo, né? Mas acho que não era pra ter durado tão pouco, assim. Acredito que eu peguei uma já meio velha. Uma coisa ruim de você comprar a caneta, assim, desses estantes que fica a mostra pra testar é isso. Que, às vezes, você pode comprar uma caneta já meio capenga, né? Pode acontecer. Não sei se foi o caso aqui. But, todavia, entretanto. E o amarelo, ele é bem diferente um do outro, ó. Fica marcado, não fica tão degradê. Ih, caneta. Não sei não, viu? Solta bastante pelinho também. Não tô gostando disso. Não tô enjoiando isso, tá? Faltou um cinzinho aqui, né? Pra fazer os olhos, mas isso tudo bem. Vou fazer aqui o Bandai. Não peguei vermelho também. Eu vou contornar ela com essa caneta mais escura, que ela tá muito sem definição. Esse pincel é excelente. Uma coisa que eu tenho que falar bem dessa caneta, tipo assim, você consegue fazer linha grossa, linha bem fininha. É maravilhoso, maravilhoso. Esqueci de fazer os cílios. Ai, gente, o que eu fiz? O cílio era da mesma altura aqui, eu botei lá embaixo. Vou usar um pretinho aqui, só pra algumas coisas, gente. Ó, da Pigma. Essa caneta da Pigma é da Sakura. Eu achava que era dessa mesma marca aqui, mas essa aqui é Zig, gente. Eu gosto de uns cílios pretos, não tem jeito. Pronto. Aqui embaixo, eu vou fazer aquela técnica ninja do degradê. And the skies look very different. Já tô cantando aquele David Boy, só porque eu falei do Zig. Lembra o Zig Stardust? Que fala? Stardust? Ih, não lembro. Acho que é Zig Stardust. Falar em Zig Stardust, eu sinto falta de uns artistas esquisitão, assim, sabe? Esquisito no conceito normal. Tipo, a coisa mais esquisita que eu vi ultimamente nova foi Melanie Martinez, assim, dessa versão Portals. Daí eu fiquei fã, né? Vocês têm alguma coisa bem esquisita pra me recomendar? E assim, gente, tudo que é esquisito eu gosto. Falar esquisitice é comigo. Não sei, eu tenho um encanto pelo esquisitice. Pelo esquisitice, aliás. Desde nova, desde criança, só assim, gente. Gente, eu queria fazer essa bochecha rosa, porque no desenho original tá assim, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei se dá pra fazer um degradê legal aqui, ó. Se fosse um tom de rosa mais claro. Vamos ver se consigo, vai. Ai, Deus, vai ficar muito marcado. Ó, eu tô misturando uma caneta com a outra pra gente ver, tá? A caneta que eu fiz é o tom da base da pele. É, ficou muito escuro. Parece uma chinelada, né? Ai, ai, ai. Com uma... Como que é o nome da caneta? Vixi, Mari, esqueci. Copique. Com uma copique eu fazia isso aqui, ó. Tá, rapidão, quer ver? Aquelas, né? Vou mostrar pra vocês, mas na real eu só queria uma nova desenho. Ó, uma R20, que é o que eu costumo usar pra fazer bochecha e tal, ó. Ó, que luxo. Bem fraquinho, tá vendo? Eu vou passar aqui, gente, porque eu fiz um negócio aqui que não tem jeito na vida. Pronto. Ai, ó, que bonitinha que ficou. É, gente, finalmente o filme da Barbie vai estrear, né? Os senhores vão assistir o filme da Barbie? Eu vou. Eu tô querendo ir na estreia. Tô com altas expectativas. Comprei um monte de boneca. Hoje eu tô afim de desenhar, gente. De manhã eu acordei fazendo desenho, que nem foi pra gravar, né? Que não sei pra vocês. Aí agora eu tô aqui fazendo outro, que tá ficando bonito também. Entendi que eu tô pro desenho. Mas sabe, gente, às vezes eu fico pensando. Se fosse pra eu trabalhar com desenho sem ser pro YouTube, eu acho que eu trabalharia com outra coisa. Eu ia fazer desenho só um hobby. É sério mesmo, gente. Eu não sei. Porque, tipo, ou eu ia fazer uma marca minha, alguma coisa independente, sabe? Eu acho muito chato trabalhar pros outros. Falando sério agora, é muito chato, assim. Tira muito tua liberdade, sei lá. Tipo, eu acho legal. Mas pro meu perfil de pessoa, não rola. Tipo, eu não teria vontade. Ai, vou fazer aqui um estudo. Porque um dia eu quero trabalhar, não sei, num estúdio de arte famoso. Ou, sei lá, pra alguma marca famosa. Eu não tenho essa vontade. Não sei se alguém me entende, assim. Eu não gosto de fazer umas coisas mais livres, assim. Ai, tenho vontade de fazer isso, isso e isso. Eu acho que eu faria... Se fosse pra eu trabalhar com desenho, no caso, né? Eu acho que eu faria uma coisa mais... Mais independente, assim, com o tempo. Talvez eu começasse trabalhando pros outros, né? Quem não tem ganha de... Mas eu acho que eu faria uma coisa mais independente. Por isso que eu tenho que estudar mais também, né, gente? Porque, ó... Vai que uma hora eu quero fazer alguma outra coisa. Eu preciso ter minhas habilidades em dia, não é não? Vai que... Mas eu não sei. Não sei, não sei se eu faria essas coisas, assim. De trabalhar com marcas e tal. De... Ou fazer quadrinho, né? Antes de eu começar aqui no YouTube, quando eu comecei a estudar com o Diogo, o desenho, eu falei... Quero fazer desenho de personagens, assim. Quero fazer um quadrinho, sei lá. Tinha uma menina que fazia quadrinho que eu gostava muito dela, que era a Bob Star. Bob Star. Que ela fazia os desenhos da Batgirl e tal. E aí eu falei... Quero... Quero isso. Daí eu fazia... Ai, já ficava com o saco cheio, né? Sabe que eu sou sagitariana, né, gente? Aquelas que ficam no signo. Ai o Diogo falou... Amor, você se imagina desenhando todo dia a mesma coisa? Tendo que entregar em prazo? Porque assim, né? Essas coisas tem tudo prazo, né, gente? Eu entrego os vídeos sempre no prazo. Mas é porque... É o meu estilo, eu gosto. Tanto que as pessoas perguntam... Nossa, como que você faz tanto vídeo, assim, no câncer? É porque eu gosto muito. Mas... Por exemplo, ficar sentada sozinha numa mesa o dia inteiro, né, meu perfil? Aí o Diogo, ele... Tudo bem que aqui eu fico sentada sozinha também, mas eu fico falando com vocês, né? Imagina que bizarro, eu desenhando e falando sozinha. Fazendo um quadrinho. Não ia rolar. Então, assim, vocês estão aqui. Vocês não estão aqui, mas vocês estão, entendeu? Vocês estão vendo agora. Primeiro com um delay, digamos assim. Mas vocês estão. Agora, eu ficar desenhando molda calado o dia inteiro... Bem que o Diogo acertou, porque essa carreira não ia dar pra mim. Por mais que eu admiro e tal, o que eu posso fazer? Posso ir no evento, comprar um quadrinho dela, nananana... Essas pessoas que eu gosto, esses artistas de... Será que faz tempo que eu não leio o quadrinho? Hoje, assim, né? Eu tô lendo mais é... Quando eu leio, na verdade, é alternativo. Gosto mais dos alternativos. Mas, enfim, gente. Acho que talvez um quadrinho alternativo eu faria. Ah, e aí já é mais mais caro, ó. Tá vendo como a gente vai se achando? Porque aí você tem mais uma liberdade. Você pode fazer um fundraiser, pros seus fãs pedirem pra eles te ajudarem a publicar, né? Sem pressão. Aí já seria mais mais caro. Eu sou alternativa, né, gente? Sou alternativa, sou... Isso. É isso. Vou botar aqui algumas partes pretas pra dar um contraste. Mas, assim, tirando essa caneta, a única coisa que eu tô usando é... É essa caneta pretinha aqui da Pigma FB. FB. Pigma FB Sakura Japan. Eu já tô falando demais, né? Jesus, te parar de falar um pouco e contornar esse desenho aqui, dar uma finalizada nele. Vocês vão ficar com saco cheio. Ela ficou com uma cabeça de espada, né? Ponto daço. Terminei! Gente, vamos lá. O que que eu achei das canetas? Bom, eu achei que são canetas ok. Eu ainda prefiro as Copics, né? Porque são canetas caras, então vou falar... Comparar com canetas caras. Acho que dá pra você ter essa praticidade de... Ai, sei lá, vou em tal lugar, não quero ficar levando um monte de caneta. Quero, sei lá... Ou você até mesmo quer fazer um desenho só de uma corzinha, assim, sabe? Uma coisa mais basiquinha e tal. Mas se você só desenha em casa... Você, por exemplo, tem um monte de caneta boa, que nem é o meu caso aqui. Essas canetas já não somam tanto, entendeu? Mas se você quer comprar só pra dar uma brincadinha, é legal. Mas aí também acho caro só pra dar uma brincadinha, entendeu? Tipo, não sei se compensou tanto. Gostei de testar elas. Acho que eu consegui fazer um desenho bonito, ó. Né? As cores são bem agradáveis. Isso é um fato. O degradê, ele fica um pouquinho marcado. Eu consigo um degradê melhor escolhendo as cores certas de Copic. Então, assim... Eu vou dar pra essas canetas anotar 8, gente. Porque eu não achei elas ruins. Tem que ver se elas vão durar bastante também, né? O amarelo... Eu acho que eu peguei bichado já, tá, gente? Ah, porque as outras cores eu usei bem mais. Tipo, roxo e não começou a falhar. Agora eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu usei de referência. Só que aí eu acabei fazendo no meu estilo, ó. É esse desenho aqui digital. Eu achei que as cores estavam bem bonitas. Estavam parecidas com as canetas que eu tenho. Então, acabei usando, ó. E... Só que eu fiz no meu estilo, né, gente? Com cabeça de espada. Galera, então é isso por hoje. Eu espero que os senhores tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das canetas. Se vocês acharam bom ou vocês acharam uma bosta, tá? Desculpa a boca, mas tem que ser sincera. Se você achou bom, bota um emoji fofo, bonito, cheiroso. Se você achou ruim, bota aquele lá de cócolis, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Na pontinha do nariz. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho